A religião de uma era é o entretenimento literário da seguinte. Eu sou a Franciele e está começando Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Nossos corujetes de plantão, sejam bem-vindos à nossa Hora da Coruja. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. E esse tema do ateísmo, como que surgiu isso? Esse tema... Não, estão rolando já essas histórias todas, né? Mas aí por conta do da Atena ter dado uma estocada nos... Nos ateus? Não é nos ateus, né? Não é nos ateus. Ele usou o termo ateu, mas é folclore. Até para quem acompanha o nosso blog, acompanha no Facebook todas as notícias, a gente está sempre conversando sobre as questões de religião. E tinha muito ateu no seu Facebook até então, não tinha? É. Aí de repente você começou a falar umas coisas que o pessoal não gostou muito. Não, não gosto, porque as pessoas elas gostam do filósofo só quando o filósofo fala o que elas querem ouvir. Quando o filósofo não fala coisas que elas querem ouvir, então ou elas brigam ou elas dizem que ele não é filósofo. É muito estranho isso, né? E é muito estranho que venha, que esse tipo de atitude não venha de religiosos, venha também de ateus, que em princípio seriam as pessoas que deveriam estar abertas, né? Mas, enfim, eu queria falar uma coisa para você da história dessa frase aí, né? A frase do Emerson, do filósofo Emerson. A frase do Emerson, pensador americano, que eu gosto muito. Mas, se ele tiver razão, eu acho que ele em parte tem, se a religião de uma época é o entretenimento literário de outra época, das épocas posteriores, da época posterior, então, a época posterior à nossa vai ter um entretenimento literário talvez muito ruim, né? Porque o Velho Testamento, nós, nosso entretenimento, somos os gregos. Exatamente. E a época posterior... Os egípcios também, poxa. É, mas os gregos, por conta da nossa vinculação ocidental. Mas aí, a época posterior, teria como entretenimento o Novo Testamento e o Velho Testamento, né? É, mas eu acho que, da maneira como ele está sendo, como está sendo lido, né? É uma maneira muito mais pobre do que a maneira como os gregos entenderam a Ilida e a Odisseia, né? E talvez, então, não seja. A próxima época talvez tenha o entretenimento literário do nível dos 50 tons de cinza. Você ficar nesse pé, né? Se o entendimento do Evangelho for esse pé que está aí, né? Apesar que eu acho que o Velho Testamento é super entretenimento. Você quer me deixar feliz e dando risada, você me dá o Velho Testamento para ler. Eu adoro o Velho Testamento. A mitologia, de um modo geral, né? E aí, na nossa mitologia, né? Quer dizer, para a maioria das pessoas, ainda é religião. Para mim, já é mitologia, né? Como filósofo, eu já tomo o cristianismo, o Novo Velho Testamento, como mitologia, tanto quanto a mitologia grega, né? Essa mitologia, eu acho que o grande empobrecimento dela é essa tentativa de judaico-cristã, essa tentativa de fundir esses dois testamentos, que não tem absolutamente nada a ver, né? A não ser uma tradição forçada por Jesus, né? Porque um Deus do Velho Testamento é um Deus da guerra, depois é que ele se torna um Deus único, né? Ele, inicialmente, os judeus não são monoteístas, eles são politeístas. O Deus do Abraão, do Isaac, do Velho Testamento, é o Deus da guerra. É o que vence, brigando sobre os outros deuses. E se torna um Deus único, né? Mas esse Deus é um Deus ainda da guerra. E ele vai permanecer um Deus da guerra. Ele é um Deus que faz justiça. E uma justiça antiga, não é a justiça moderna. E aí, Jesus tem uma outra conversa, porque ele transforma Deus não mais em Deus da guerra, transforma Deus em Deus Pai, né? Então, portanto, é um membro da família dele. Da nossa família. Depois, ele transforma Deus em amor. O Deus do Velho Testamento, obviamente, não pode ser amor. Então, essas são duas coisas completamente diferentes. E a tentativa de conciliação é que deixa isso literariamente pobre. Literariamente pobre. Então, a próxima época, quando esta mitologia for o entretenimento da próxima época, segundo Emerson, vai ser entretenimento pobre, a não ser que a próxima época leia esses dois evangelhos separadamente. Eu acho que pode acontecer isso. E essa semana, então, além dessa notícia, que todos os jornais falaram, essa notícia é o da Atena, apresentador de televisão, foi processado por uma associação... A Band, né? Isso, a Band, na verdade. Foi processada por uma associação de ateístas do Brasil. E foi condenado. Agora, a Band vai ter que explicar sobre tolerância religiosa e tudo mais. A primeira questão que eu tenho, um ateu pode pedir tolerância religiosa? É, você veja, o grande problema dessas coisas aí, Fran, é que como nós estamos vivendo uma situação... Tem duas coisas aí, né? Uma, primeiro, nós estamos incorporando ao mercado pessoas que antes não estavam no mercado. Então, isso é um trabalho aí que vem sendo feito pela nossa política e, felizmente, né? Felizmente que nós estamos conseguindo incorporar. Então, muita gente entra para a vida, entra para o mercado e, portanto, entra para a vida cultural. E essas pessoas, elas não têm uma escolarização razoável, boa, né? Então, elas tomam as coisas como caem na mão, sem muita tradição. Isso é comum em períodos de democratização de relações. E a outra é que elas deveriam melhorar o entendimento delas pela escola, mas a nossa escola vai mal. Então, elas capengam também. Então, elas se transformaram em ateus. Boa parte dos ateus, que se dizem ateus, não sabe por que que é ateu. Eu acho que tem uma outra coisa também. Com essa... Como está muito crescente a religião na parte das pessoas... Bom, tem a oposição. Exatamente. Vem a oposição, que as pessoas começam a ficar com raiva que os outros vêm encher o saco de falar de religião e acabam assim, assumindo o ateísmo, né? Para ser mais como uma forma de combate a essa onda forte de religião. Mas, veja só, a origem do ateísmo moderno, não estou falando do ateísmo antigo, não estou falando do mundo grego, do mundo romano. Estou falando do ateísmo moderno, a origem é o renascimento, uma indisposição com o poder da igreja, da igreja católica. Bom, o que esses ateus fazem? Eles são cricris. Eles são críticos. Eles têm uma posição negativa. Eles não ficam falando coisas do tipo assim, eu quero respeito para a minha posição de ateu. Não, ser ateu é pedir desrespeito. Eles querem desrespeitar o papa, eles querem desrespeitar a igreja, como uma moda intelectual para abrir a cabeça dos outros. E aí, quando as pessoas falam assim, você é ateu, então você está com o demônio porque você está sem Deus, o que eles falam, esses ateus? Às vezes falam assim, sim, estamos com o demônio, vamos trazer o demônio para pegar você. É uma provocação. É uma provocação. O ateísmo tem essa tradição crítica de provocação. Quando ele começa a ficar positivo, ele deixa de existir. Você veja os positivistas, eles não ligam de se dizer ateus. Alguns deles, inclusive, depois vão criar uma própria religião, chamada religião da humanidade. Mas eles não ligam para essa história, porque era uma posição de fustigar o adversário, uma posição negativa. Além disso... E aí, no nosso quadro atual, as pessoas perderam isso. Elas estão começando a tomar o ateísmo como uma religião. Então elas começam a pedir respeito, elas começam a pedir moral, elas se acham oprimidas quando, na verdade, elas não estão sendo oprimidas por ninguém. Então, essa semana eu até quis fazer esse programa sobre religião, porque tem três fatos que aconteceram. Um foi o do Datena, o outro foi a entrevista do Silas Malafaia, da Marília e Gabriela, nós vamos falar sobre isso também. E a terceira coisa que eu li essa semana, o livro Deus, um delírio. Do Dawkins. Do Dawkins, que é a Bíblia do ateu. É, a Bíblia do ateu. E depois de eu ter lido esse livro, não tem outra coisa a dizer, senão isso. O livro é uma Bíblia. É uma Bíblia. De uma nova religião, que é o ateísmo. Mas para a gente começar o programa, comentando, eu quero mostrar o vídeo do Datena para a gente poder fazer os comentários depois. Eu não assisti o programa do Datena. Eu vi depois só a jornal e tal. Vou pedir para o Omar colocar para a gente. Por favor, Omar. Então, Omar, o Campos, é inadmissível. Você também que é muito católico, não é? Não é possível. Isso é ausência de Deus, porque nada justifica um crime como esse, não, Márcio? É, a ausência de Deus causa o quê, Datena? O individualismo, o egoísmo, a ganância, né? Tudo isso, né? Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração. De gente que é aliada do capeta. Só pode ser. Faz a pesquisa aí. Bota a pesquisa no ar. Você acredita em Deus, sim ou não? Eu tenho certeza que vai aparecer gente que diz não. Quer apostar comigo? Mas a grande maioria vai com a gente, não é? Porque esses crimes só podem ter uma explicação. A ausência de Deus no coração. Você quer ver com as pessoas que me seguem? Por isso que eu acredito em Deus. O meu amigo Edgar Ortiz sempre diz, Deus é maioria, o bem é maioria. Quer ver? Eu fiz a pergunta, você acredita em Deus? E tem 325 pessoas que não acreditam. Vocês que não acreditam, se vocês quiserem assistir outro canal, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma de que ateu assista o meu programa. Nenhuma. Agora, quem acredita em Deus, seja evangélico, seja muçulmano, seja judeu, seja católico, qualquer religião. Entendeu? De que quem acredita em Deus, continue comigo. Quem não acredita, não precisa nem votar, não. Não precisa de ateu, eu não quero assistir o meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limite. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Ah, perfeito. Sabe o que foi mais engraçado disso tudo? Perfeito, perfeito. O mais engraçado é que o Datena fica o tempo todo tentando pegar o Márcio Campos pelo pé, né? Ele fica tentando puxar o Márcio Campos para ele se comprometer também no programa, né? E o Márcio Campos sempre muito naquela de jornalista global, assim, praticamente, né? É, pois não, Datena, isso mesmo, Datena concorda... Principalmente quando o Datena começa a se envolver com questões muito perigosas. Exatamente. Então, por exemplo, um dia, falar sobre o filho do Eike Batista, que ele estava sendo ameaçado... É, aquele dia ele ficou sozinho. Não tem coragem. Porém, no dia sobre religião, o Márcio Campos... O Márcio Campos se comprometeu. Falou o que queria. Falou o que queria. Falou o que acha. É, mas eu imaginava que o Datena tinha feito coisa pior, né? Porque eu li, eu não assisti, eu li. Então, lendo, dava até impressão dele ter feito coisa pior. Agora, assistindo, eu vejo que ele fez coisa muito, muito tranquila. E o que eu escrevi agora, eu escreveria de novo. De novo, né? Ou seja, ele falou exatamente aquilo que eu, não sendo nem ateu, nem desateu, nem nada, nem crendo em porra nenhuma, porque, obviamente, eu estou além desta polêmica, né? A filosofia não participa mais dessa polêmica de Deus, né? Sobre ateísmo ou não ateísmo. A filosofia está noutra, né? Mas, se eu participasse dessa polêmica, eu faria o que o Datena falou. E ele usou corretamente o conceito de Deus. Ele usou corretamente o conceito de Deus. Eu conheço o Datena. Eu sei que ele lê filosofia, eu sei que ele é um bom leitor do Schopenhauer. Eu sei que, de bobo, ele não tem nada. Até a minha idade, o Datena, nós somos de 57. E ele usou o conceito correto, universal. Isso que foi interessante. Não tem Deus no coração. O conceito correto de Deus, que cabe em todas as religiões, no monoteísmo moderno, é o conceito de limite. Não é o conceito de bondade, não é o conceito de justiça, não é o conceito de perfeição. Não, é o conceito de limite. Esse conceito é universal, inclusive, para os antigos. Ou seja, eu sou limitado por quem? Por uma coisa que eu acredito que seja maior do que eu. Existe entre eu e os animais uma posição de superioridade minha. Mas, será que não existe alguma coisa de superioridade a mim para que me ponha freios? Para que eu não tema, tema no sentido, não de tremer de medo, mas não tema no sentido de que eu não posso mais do que isso. Eu não sou dono da vida dos outros. Eu não sou dono da propriedade dos outros. Eu não estou aqui na condição de brincar de Deus porque eu não sou Deus. Essa noção de limite é que é importante. Tira a palavra Deus. Fica só com a noção de limite superior, que é o que ele usou. Isso é perfeitamente cabível. Inclusive, do ponto de vista laico. Se ele não tivesse falado na palavra Deus, ele usasse só, olha gente, existe uma força superior que dá limite para o homem. Mesmo que o homem não saiba, ele pode postular esta força superior. Ele pode postular, dizer, bom, eu não sei voar, eu não sei fazer tais e tais e tais coisas, então eu tenho um limite. Portanto, conhecendo esses limites, sabendo quais são esses limites, e aí entra Kant, aí entra Kant, entender os limites da própria razão, portanto entender os limites humanos, sabendo desses limites, eu sei que eu não poderia me colocar como o rei do mundo e causar por sofrimento a morte aos outros. Então, do ponto de vista filosófico, o Dateno usou a palavra correta. Eu fiquei com medo de que ele tivesse usado vários conceitos de modo a se perder e ele não se perdeu. Existe um problema no programa que, como é extenso e tem poucas notícias, geralmente é ficar mastigando aquilo que está sendo falado, ele acaba falando besteira, muita besteira ao longo do programa. Mas por isso, porque a gente tem que ficar repetindo, repetindo o que fala. Claro que toda essa polêmica dele é de Silvio Santos, é de cara que está na televisão. Exato. Mas, se você pegar os outros programas de análise do combate da polícia aos bandidos e tal, você vai ver que eles são todos de direita, todos reacionários. O menos reacionário é o do Dateno. Por incrível que pareça, como que pode? Por incrível que pareça, não sabe por quê? Porque o Dateno tem consciência do que o programa é reacionário. Não sei se você já viu uma entrevista onde ele disse assim, eu não gosto de fazer esse programa, porque esse programa é reacionário. O Dateno é eleitor do Lula, ele não é eleitor da direita. Ele não vota na direita. Mas ele sabe que esse programa tem a ver com o senso comum. E o senso comum é reacionário nesse aspecto, que é que mata o bandido, no respeito de direitos humanos e tal, e tal, e tal. Isso tem a ver depois com a fala do Malafaia. Mas é interessante que ele fale em Deus como limite, porque aí ele permite que as outras pessoas também falem por Deus como limite, também em relação aos humanos que são considerados criminosos. Você pode inverter o discurso. A hora que ele põe esse discurso, ele permite o outro. É muito significativo e é muito interessante que ele tenha feito esse discurso. Eu, por exemplo, adoraria debater com esse tipo de gente. Com esse com o Dateno, adoraria debater a questão dos limites do homem. Adoraria, porque ele é um cara que põe as coisas nos termos que elas devem ser postas. Pessoal, vamos mandar então um vídeo para o Dateno. Quem sabe ele não chame você ao vivo lá para conversar. Eu acho que o grande problema das organizações de ateus é que elas, ao invés de ir para os jornais, ir para a rádio, ir para a TV, elas entraram na justiça. Então, isso... Exatamente. Eu achei isso também. Eu achei. Isso deixa... É isso que eu achei. Por quê? Porque se você escreve para a Folha de São Paulo, para o Estadão... Você cria o debate. Você cria o debate e chama o cara para uma posição interessante que é necessária no Brasil. Por quê? Porque até pouco tempo nós não discutíamos religião. Exatamente. Até pouco tempo quem fazia filosofia não tinha nem a matéria filosofia da religião. Agora tem. Inclusive, o nosso amigo Pão Del, que passamos hoje lá na PUC, ele trabalha nos ciências da religião. Hoje, teologia é uma coisa, ciências da religião é outra. A gente está deixando de fazer o que o brasileiro sempre fez, que era falar religião, futebol... Não se discute. Mulher não se discute. Para adotar uma posição americana de que eu vou discutir religião com o ateu, com o pastor, com o padre... Nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos adotando uma posição que nem é a nossa do passado, nem a posição americana da discussão. O que nós estamos fazendo é um processar o outro. Nós estamos querendo ganhar no tapetão. Nós estamos... Veja só. A questão da lei da ficha limpa também é isso. Não vamos deixar as pessoas concorrer. Quer dizer, ao invés de debatermos com os corruptos, não. A gente quer caçá-los antes. Adiantou? Eu pergunto. Adiantou a lei da ficha limpa? Adiantou para vocês aí que brigaram no Facebook pela lei? Se o Renan não está lá? Exatamente. Ué, então e agora? Cadê a lei da ficha limpa de vocês que eu falava que não era a favor? Por que eu falava que não era a favor? E o Hélio Bicudo também não era, doutor Hélio Bicudo. Por quê? Porque não é esta a questão, gente. A questão é chamar o cara para o debate, é argumentar com ele e ver se ele, no debate, abre o jogo a ponto de ele se comprometer. Agora, tirar ele da jogada pelo tapetão, ele entra pela porta do fulo de novo. Isso é uma coisa de classe média, de classe média emburrecida, que quer se livrar do debate. Ela não quer entrar no debate, ela quer se livrar do debate. Sabe, no fundo, no fundo, ela quer um vingador que tire os corruptos. No fundo, no fundo, ela quer que o Travis, do Taxi Driver, atire nos corruptos que ela acha que são corruptos. Exatamente. Eu vou fazer um intervalinho em menos de um minutinho e a gente já está de volta.